Bom pessoal, o Além da Nuvem tá aqui no Coisa, vou chamar ele aqui. Opa, chama ele. Como a gente sempre diz que tá aberto pro pessoal vir e defender, a live tava curta demais, tinha que ter 3 horas e meia. É, agora... A gente não consegue acabar a live cedo, né, men? A live dá um jeito da... Sempre acontece alguma coisa, né? Pô, chegou o Além da Nuvem aí. Bem-vindo, Márcio. Desculpa esquecer o nome, eu não acompanho tanto. Dá o áudio aí? Alô? Alô, boa noite aí, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tá, eu só... Uma observação, eu tava vendo a live, acho que faz uns quase 30 minutos, mais ou menos, essa parte, né? Que... Primeiro, boa noite pra todo mundo aí, um salve aí, tava massa pra caramba aí, a parte que eu peguei, não sei se vocês falaram mal de mim, se vocês falaram, não vi nada. A gente tá ficando pra caralho, Márcio. Mas não dá nada, então não dá nada. É... Assim, você falou o seguinte, você falou que... Você criticou, eu não vi bem quem que você tava criticando, se era o Porto ou se foi algo que eu falei, né, que uma intervenção do Estado, ela pode ser uma ação libertária. Foi o PG que falou. Foi o PG? Ah, o PG eu já conheço ele do grupo do Sampaio. É o seguinte, a pergunta que eu tenho, ou a observação que eu tenho, né, eu acredito que sim, uma intervenção, muitas vezes ela pode ser uma ação libertária, se você tem um poder que é maior que o Estado. Se você tem uma corporação que ela tem um poder, uma influência maior que o próprio Estado, e pra minar aquela dominação, aquela ação de dominação. Então, porque aqui eu não tô falando a partir da ética da escola austríaca, tá? Eu tô falando a partir de Pierre Proudhon, tô falando a partir do anarquismo anterior à escola austríaca. Ah, o outro tipo de libertarianismo, então, que tu tá falando. O libertarianismo... Não, na verdade, assim, eu não vejo diferentes tipos de libertarianismo, eu vejo a evolução do libertarianismo, eu vejo a evolução. O anarquismo, ele, assim, ele se refinou, vamos dizer assim, ele partiu pra esquerda quando ele achou que a esquerda era uma via, e daí surgiram os anconos. Primeiro veio o Pierre Proudhon, o Pierre Proudhon não era revolucionário, e ele tinha uma mentalidade que era o seguinte, Você é anarquista, você vai construir uma sociedade anárquica, essa sociedade, ela vai tomando um corpo, organicamente, vão surgir administrações, né? Ele, inclusive, ele era muito pró-mercado, pró-propriedade privada, e a propriedade que é roubo, que ele criticava, é aquela que o Estado obtinha por meio da coerção. A propriedade que é liberdade é privada, a que nós adquirimos legitimamente. Então, a partir daí, por isso que ele se torna federalista, e depois ele se torna republicano. Mas o conceito de republicano dele não é o conceito republicano de Trump, logicamente. Era o conceito de repúblicas locais, que eram os burgos, que eram pequenos núcleos comerciais que iam se desenvolvendo, certo? Então, inclusive, a partir desses burgos é que se estabeleceram as monarquias na Europa no passado. Você teve as monarquias sobre esses burgos, como você tinha lá o condado portugalense, ele foi fazendo a reconquista e foi estabelecendo o reino de Portugal. Só que ele nunca perdeu essa característica anárquica, descentralizada e até mesmo federalista, como o Pierre Proudhon previa. Só que daí, beleza, nós tivemos ali as revoluções liberais e foi criado um outro tipo de Estado, que era uma mescla de oligopólios, que eram oligopólios, eram monopólios comerciais, por parte de um grupo que era alta burguesia, só que essa alta burguesia era uma burguesia que tinha o poder político também, muito parecida com essa que nós temos hoje. Nós temos monopólios que foram construídos por causa do Estado, eu dei o exemplo do Beltrão e tudo mais, mas tem vários outros, do Ike Batista, que o pai dele era da política também, Minas e Energia. Então foram monopólios que foram construídos por parte do Estado, vamos dizer assim. E na época, o socialismo foi uma das frentes contra isso. A primeira foi o anarquismo. O anarquismo de Proudhon, que surge após esse novo cenário se formar, vocês estão ouvindo bem, não está cortando, pessoal? Estamos ouvindo muito bem. Ah, tá, para mim está cortando um pouco. Beleza. Sossegue aí, filho. Está meio bagunceiro aqui o negócio. Mas enfim, surgiu primeiro o anarquismo, como uma oposição a esse Estado, que era das revoluções liberais, o Estado liberal, que era altamente repressivo. De liberal ele só tinha o nome e as revoluções. Ele detinha o poder do Estado, ele detinha os monopólios industriais e um aparato repressivo, um aparato coercitivo muito repressivo. Você tinha um Estado que reprimia qualquer forma de manifestação, inclusive eles confiscaram, quando começou esse processo, foi confiscado boa parte das propriedades rurais. Então você tinha essa situação, aí surge o anarquismo e em seguida surge o socialismo. O socialismo era bem menor. O anarquismo, quando ele surge, ele não surge revolucionário. Ele surge num modelo de sociedade que Proudhon propunha. Ele se torna revolucionário depois que Proudhon morre, e daí Bakunin assume, depois Kropotkin, e daí entra o influenciado pelo socialismo soviético, pelo marxismo mesmo. Na verdade, pelo marxismo, não nem pelo socialismo. Pelo marxismo. Porque o marxismo já rotula todos os tipos de socialismo de utópicos, para dizer que eles são uma merda, é tipo o Porto. É tudo uma merda, só o que eu falo que é real. E acho que o marxismo foi o cara que criou o socialismo, não. Ele criou o que ele chama de socialismo científico, que é um erro que muita gente faz, por exemplo. Exatamente, exatamente. Então, você tinha o socialismo, antes que era o socialismo utópico, que inclusive eu tenho pesquisado um pouco, tem até algumas características aristocráticas, que pouca gente conhece, porque Marx conseguiu queimar tanto essa primeira ideia, porque essa primeira ideia de socialismo, ela não era essa coisa demonizada que nós temos hoje, quando nós ouvimos a palavra socialismo. Ela era uma coisa descentralizada, ela era uma coisa de comunas, mesmo que iam prosperando. Inclusive, poderiam ser comunas comerciais. Surge o termo cooperativismo ali, né? Então, ó, filha, ó. Então, para eu chegar direto, para eu não me estender demais aqui, é o seguinte. Então, nesse caso, eles tiveram que partir para um lado, onde primeiro eram os anarquistas, representavam 90% da oposição, até a primeira internacional, depois vai para o socialismo, né? Aí entra o marxismo muito forte, e cada vez em dia, com o Bakunin... Está difícil aqui, pessoal. Com o Bakunin, a coisa vai mudando. Com o Bakunin, a coisa vai mudando, eles entram naquela propaganda pelo ato, os anarquistas começam a matar chefes de Estado, juízes e tal, e eram bem seletivos nas mortes, não mataram muita gente, não faziam atentados que matavam um monte de inocentes, matavam só os chefes de Estado mesmo, mataram vários, né? Eu até tenho um vídeo sobre isso. E... beleza. E nessa evolução, você tem um lado... Quando o socialismo começou a avançar, muitos anarquistas abraçaram o Ancon. Então, e daí, você tem... e daí os socialistas foram para esse lado. Beleza. Com o passar do tempo e com o desenvolvimento da ética libertária e da escola austríaca, surgiu a fusão do anarquismo com o capitalismo. Você conseguir entender os princípios anarquistas e o capitalismo... junto com o livre mercado. Não é nem capitalismo, na verdade, o termo seria livre mercado. Seria um mercado sem regulação, sem intervenção. Só que para um mercado sem regulação e sem intervenção, ele tem que ter as mesmas condições. Você não pode ter nenhum tipo de restrição para determinadas empresas. Os monopólios que hoje estão estabelecidos foram estabelecidos todos por meio dessas regulações. Inclusive por meio da Anatel, né? Inclusive por meio, no caso que eu já dei o exemplo dos combustíveis da ANP, né? Da Associação... da Agência Nacional do Petróleo. Então você tem monopólios que já foram constituídos sobre essa situação de uma intervenção do Estado que fez esses monopólios. Então, por exemplo, quando você tem um poder que é maior do que o mercado... Não é nem uma questão de ser maior que o Estado, mas ele é maior do que o mercado em si. Ele anula o livre mercado. E você tem um... ainda existe esse poder chamado Estado. A gente, querendo ou não, você tem uma possibilidade de uma corporação exercer um domínio muito grande sobre um povo ou uma comunidade. Eu vou dar um exemplo. Aquela... Putz, uma usina que tinha norueguesa na Amazônia que ficou com um cano despejando dejetos no rio e nas comunidades ribeirinhas. Um ato tão pesado, um ato tão agressor contra aquela comunidade que nem mesmo o Estado foi capaz de fazer algo tão ruim. Então, quer dizer, o mal daquela corporação era o mal maior do que o Estado podia causar. Então, quando o Estado intervém pedindo determinadas ações, determinadas arbitrariedades por parte de um poder maior do que o Estado, querendo ou não, e precisa ser reconhecido, o Estado está tendo uma atitude mais libertária do que aquele contexto anterior àquela intervenção. Ele acabou rompendo com uma dominação por parte de uma corporação, que era uma dominação que nem mesmo o Estado estava praticando. Que é o exemplo que nós temos do YouTube, que nem mesmo o Estado estava praticando essa censura, e hoje a gente tem as corporações, o Facebook e o YouTube, praticando essa censura. Passa a bola aí, Fuer. Não, o ponto é o seguinte, ó. Tu tá basicamente pegando e fazendo uma... Colocando assim de uma forma clara, tá fazendo uma analogia, né? Tu tem uma situação em que tem uma empresa que tá violando propriedade privada, como tu falou dos caras e da comunidade ribeirinha, e aí o Estado vai lá e impede essa violação de propriedade. Por mais que o Estado seja um violador, ele vai lá e impede que essa violação ainda maior ocorra, né? Que pode levar até a morte dos outros. Daí tu faz depois um paralelo, que como está havendo uma violação, uma suposta violação pelo YouTube, pelas corporações, como o Facebook e tudo mais, o Estado possa, ele tem um escopo, digamos assim, ético, pra vir, interferir nisso daqui e impedir com que essa censura ocorra. Seria esse o argumento, correto? Sim. A censura ou qualquer forma de arbitrariedade, né? A gente pode colocar. Porque nesse caso, o poder que o YouTube tem é na área da mídia, é na área da informação, ele pode censurar a informação. Poderia ser uma empresa que tá distribuindo água, por exemplo. Ela poderia também impedir que determinados grupos recebessem aquela água, né? Só que teu argumento é em si uma arbitrariedade nele mesmo. Porque a gente pegou e falou sobre exatamente isso daí lá no início da live. Como tu disse, 80% do mercado se uma empresa pegar. Sendo que o mercado é uma coisa completa. Então tu vai ter que setorizar. Só que essa setorização é, em certo grau, uma arbitrarização. Então, daí, basicamente, tu escolhendo o que pode ter o tamanho do quê, é só tu pegar e torcer os números suficientes pra te colocar 80% alguma coisa. Então, digamos assim, que qualquer coisa tu pode colocar de uma maneira arbitrária, dando de 80%, pra dizer que eles são agindo de uma maneira arbitrária. Daí tu pode colocar o Estado pra intervir. Mas a arbitrariedade em si, ela não é um problema. Porque se você precisa, por exemplo, desarticular uma propriedade que é ilegítima, que foi obtida por meio do roubo ou da fraude, você vai ter que usar de uma ação arbitrária pra desfazer aquela propriedade que, na verdade, é roubo. Que não é propriedade, não é liberdade, né? Detalhe que o YouTube censurando não é algo que é uma violação de propriedade. O máximo que vai ser é uma violação de contrato do próprio YouTube, quando tu assina os termos lá. Mas se tu é tão chato quanto eu, tu lê os termos e sabe que o YouTube basicamente coloca uma cláusula que ele pode mudar os termos, unilateralmente. Sim, 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 sim. E só pra complementar isso da arbitrariedade. Se o YouTube, ele é um... Claro, hoje em dia, a maioria ou quase a totalidade das empresas gigantes tem algum benefício do Estado, seja por lei, seja por financiamento. Ok. Tá, então a gente conclui, ou pelo menos induz que o YouTube também tenha. Pra articular algum tipo de punição em relação a isso, a gente tem que saber quanto foi tomado, quanto é proporcional de ser tomado de volta, em relação ao quê? Não é uma questão de, tipo assim, ele cresceu por parte... Ele é hoje em si 70% por conta do Estado. Então, a parte equivalente a esses 70%, a gente pega, faz uma proporcionalidade dupla, e traz de volta a tomada de propriedade, que seria uma... Seria uma... Devolver para os donos originais, sabe? Só que em relação à agressão. O problema é que quando a gente... A gente troca isso para uma punição que seria... Ah, bota o YouTube para não ter regras sobre o que ele quiser, isso é uma punição arbitrária. Não é uma punição exatamente proporcional ao que o YouTube cometeu, ou em relação ao que o YouTube teve com o Luio para cometer? Entende? Então, primeiro, tem que saber, ah, que parte do YouTube teve em coluio com o Estado para chegar ao que ele é hoje? O quanto do YouTube representa uma violação de propriedade? Segundo, qual que é a punição proporcional em relação a isso? Não é em relação, em seguinte, ao ato de censurar do YouTube. Não é o ato de censurar do YouTube que é uma violação de propriedade, mas é a questão do monopólio de mercado. Não, não apenas, porque veja, se você está dizendo que o contrato do YouTube tem valor absoluto, tá? Então, a gente está apelando para um contrato social aqui. Não, a gente afirmou que o contrato tem uma validade em si mesmo, só que ele está sendo... É, ele pode mudar o contrato, mas independente. Tem uma... Vamos dizer que dentro dos termos de contrato dele... Filho, não fale agora o que eu estou falando aqui, tá bom? O contrato dele não pode ser antiético. Ele não pode fazer um contrato, por exemplo, sem cláusula de saída. Então, o contrato, ele não é absoluto. Ele está sempre abaixo da ética. Eu quero dizer o seguinte, se a gente vai apelar para o contrato, como às vezes, eu já vi algumas pessoas argumentando, não, porque é a propriedade dele, e ele está dentro dos termos de contrato dele ali, beleza. Só que se ele vai apelar para um contrato que é uma legislação para aquela negociação, então, isso dá o direito também da pessoa que está dentro da plataforma e está desenvolvendo um trabalho... Porque o trabalho do YouTube não é um trabalho que você faz na hora e começa a fazer vídeo. O trabalho que eu tenho, por exemplo, são dois anos postando vídeo todo dia. Então, você vai acumulando créditos, vamos falar assim. É quase como que o YouTube chegasse, de repente, você guardasse muito dinheiro num cofre, e de repente o YouTube falasse, ó, daqui o cofre, daqui o dinheiro. Não tem mais fonte, corta a fonte, vamos falar assim. No meu caso, não é muita coisa, eu ainda não vivo do YouTube, beleza, tudo. O YouTube eu fazia como o Rob agora, que ele está começando a entrar um pouquinho, que dá para dizer que ajuda, vamos falar assim. Mas a questão não é essa. O ponto é que se eu vou apelar para o contrato, eu também posso apelar para a legislação, eu posso puxar o marco civil da internet, eu posso puxar o direito da liberdade de expressão. Não, não pode, por um motivo. O contrato do YouTube, você aceita. Quando você cria uma conta. O marco civil da internet, a legislação, você não aceita. Tá, mas dentro da... Todo contrato no país, ele está sujeito a uma legislação de contratos. Existem leis que dizem que se o contrato for... Eu não lembro o termo jurídico, porque eu não sou advogado, mas assim, se você está criando um contrato que pode ser considerado enganoso. Inclusive, se foi justo ou não foi, não vou debater, não vou entrar no mérito da questão. Mas o Conde Luper, ele perdeu o canal dele com 43 mil inscritos e ganhou na justiça. Depois de um ano de processo, ele conseguiu recuperar o canal e voltou com o canal na justiça. Então, houve um embate judicial, foi apresentado argumentos, e ele utilizou, eu suponho, deduzo, que ele utilizou argumentos de que aquela medida do YouTube era arbitrária e feria, sei lá, cláusulas pétreas da Constituição que, enfim, que diz respeito ao valor do contrato. Não, mas eu entendo o que eu queria dizer, mas isso não é válido. Por causa que é o seguinte, a legislação do governo não é a mesma coisa que um contrato. Um contrato, as duas partes consentiram. A legislação do governo... Na ética libertária, sim, as duas partes consentiram. Só que aí a gente vai entrar naquela questão do monopólio, você pode dizer, não, tudo bem, eu tenho um monopólio que se dane. Só que daí, a partir do momento que você tem essa realidade, eu tenho um monopólio que se dane, então, essa corporação, ela tem um poder de Estado, praticamente. Ela tem um poder de permitir ou não quem vai usufruir daqueles bens. E quando você tem uma sociedade baseada unicamente em empresas, em propriedades privadas, você vai começar a criar uma sociedade com fortíssimo poder de exclusão, de censura, e de um nível que nem mesmo o Estado tinha. Porque o Estado, ele era submisso a um poder democrático, que é uma bosta, não estou dizendo que é bom, mas que, pelo menos, ele pode impedir esse tipo de coisa de acontecer. Uma corporação, numa mesa de negociação, eles determinam. Vamos dizer que você tem uma corporação que, lá no futuro, você tem uma corporação que ela tem acesso aos... As transações financeiras, as redes sociais, a chave do teu carro, que você liga para andar, vamos dizer que... Porque a tendência do mercado é sempre as grandes corporações irem comprando as menores. Então, vai chegar... Já é um conglomerado maior que detém o mercado. Hoje, nesse modelo que nós temos, talvez no modelo de livre mercado, não fosse assim. É que hoje a gente tem barreiras artificiais de entrada. Sim. E tudo mais. E tu tem o Estado, basicamente, tu consegue utilizar do Estado, que é uma arma, e tu pode ficar apontando para os concorrentes menores e para os teus competidores. Então, daí, tu tem essa centralização do mercado, não por causa que seja do mercado em si. É o Estado ajudando, digamos assim, um dos agentes do mercado a concentrar o mercado para si. E isso é errado. Mas se você elimina o Estado da equação agora, o que acontece? Você já vai ter esses monopólios estabelecidos. Você não vai ter o mercado começando do zero a zero. Eles já vão estar começando com uma empresa... Eles querem o mercado competindo. Você só vai abrir. Tu abrindo o mercado, esses monopólios quebram na hora por causa que tu vai ter o pessoal competindo em cima deles. Sim. Na teoria, beleza. Mas numa questão virtual como o Google, que já tem uma empresa altamente estruturada que consegue já ter muito tempo minimizando custos... Ele dá prejuízo para o Google. Ele já é mais renunciado. Dá prejuízo para o Google a maior parte das coisas que ele faz no YouTube. É, eu li o livro... Tem outra coisa. Tem outra coisa. Praticamente toda profissão ou toda atuação de mercado tem alguma barreira de entrada. Vamos supor que algum profissional em um mercado específico qualquer genérico, mas com barreira de entrada, ele se torna uma maior parte do mercado gigantescamente. Tendo ele parte em relação a essa regulação ou não. Vamos supor que a gente não sabe. Igual o YouTube. A gente não sabe o quanto do Google foi instigado a fazer uma lei de monopólio, por exemplo. Não sei nem se o Google é extremamente beneficiado ou parcialmente beneficiado ou pouco beneficiado em relação a esse tipo de lei. Então, aí eu te pergunto. Se alguém dentro dessa realidade de mercado é parcialmente obstruído. Ele cresceu o suficiente a ponto de se tornar quase um monopolista. É justo que eu tome desse cara, desse profissional específico, dessa empresa específica, parte da empresa dele use ela ao meu bel prazer porque o governo beneficiou ele querendo ele ou não. Tem um problema aí que seria que tu teria que argumentar que tu é, sim, uma das vítimas dessa empresa de ter crescido. Então, tu tem direito a parte dos recursos dessa empresa, então tu usa. Porque se tu simplesmente chegar e falar não, não, eu sou o primeiro e eu sei que é isso que usou errado, eu vou simplesmente chegar e me apropriar, daí tu simplesmente está se apropriando de um bem que foi roubado, sendo que o bem não era teu a princípio. Então, tu ainda não tem propriedade sobre aquilo. Quase todos os monopólios hoje são roubados, quase todos os monopólios hoje não teriam e não existiriam sem a ajuda do Estado. Se você desarticular o Estado hoje, você ainda parte desse princípio, você já parte, tudo bem, sem agências nacional de regulação, o que que ia acontecer? Sem o Bolsonaro banindo importação do Paraguai, contrabando, como ele fez agora, a gente poderia estar comprando coisa e vendendo mais barato que o shopping, que a loja da esquina. Você poderia estar trazendo gasolina da Venezuela, que é mais barato, e vendendo aqui. Gás de cozinha da Bolívia e vendendo aqui. E daí quebrava o Beltrão, por exemplo. Então, tá, a gente entrava competindo. Então, tu concorda comigo que eu te falei antes que se tu tem uma liberação comprada do mercado pela, digamos, essa dissolução abrupta, vamos colocar, do Estado, os monopólios, ou pode ser uma dissolução com o tempo, os monopólios se quebram, porque eles não vão ter tempo para se adaptar a um mercado externo que é muito mais eficiente que ele, comparando que, tipo, se o país já é fechado, tá tendo monopólio, tem um país lá fora que é um pouco mais eficiente, no momento que esse país abrir, aquele outro entra. E daí? Eu acho que bens físicos, sim. Agora, bens virtuais, eu não sei. Porque, assim, a tecnologia é o que manda na eficiência de uma empresa que se baseia no mercado digital, seja ele financeiro, seja ele de vídeo, de dados, de informação. Já no bens materiais físicos, sim. eu trabalho no mercado de importação e exportação de commodities, e, sim, você, com certeza, sem Estado, abriria muito mais margem para as empresas competirem livremente. Mas, logicamente, que aqueles que são mais estruturados iam sair em vantagem, sempre. Quem tem mais tecnologia e estrutura sai em vantagem. A gente não é competitivo de curto prazo somente. Sim, é uma vantagem de curto prazo, mas é uma vantagem... Veja, não é só você que vai poder comprar a gás de cozinha da Bolívia. O Beltrão também vai precisar, não vai mesmo precisar comprar pagando imposto aqui da Petrobras ou trazendo, enfim, de outro lugar e pagando imposto. Ele também vai poder entrar com os milhares de caminhões e ele vai poder mandar comprar direto lá. Enquanto que a gente vai ter que, assim, com a estrutura que tem, começar devagarinho e tal, você vai abrindo... Tudo bem, cria mais oportunidades, é melhor. Só que eu... Por que eu defendo esse absolutismo libertário? Porque os monopólios têm que ser desfeitos. A propriedade que é roubo, ela precisa ser revista, ela precisa, pelo menos, para não ser uma coisa tão abrupta, uma Vale do Rio Doce, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai tomar a Vale de volta ou não? Ou você vai distribuir ações daquela Vale para as populações que moram naqueles locais que vão ser afetados pela presença daquela empresa? É o mais óbvio, é o mais lógico. Você está pagando quase que um royalty para você operar ali com recursos naturais, minerais, que vai... Cara, vai gerar poluição, vai gerar poeira, vai gerar uma série de impactos... Digamos assim, uma condensação da solução, por causa que a gente sabe que procurar quem é o dono original de cada centavo que foi colocado vai dar uma dor de cabeça desgraçada. Não, mas tudo bem, a gente pagou imposto para uma razão. A gente pagou, esse imposto serviu para construir esses monopólios. Então, querendo ou não, nós temos direito a esses monopólios, inclusive o imposto da gasolina, inclusive a Petrobras, só o fato de a gente estar pagando imposto somar gasolina. Se existe uma parte desse imposto que vai para a Petrobras, isso nos faz quase que sócios da Petrobras, isso nos faz investidores em potencial, porque o Estado está recebendo aquele dinheiro e está fazendo investimentos com aquele dinheiro. Ele está pegando... O que acontece? Ele vai arrecadando em cada operação comercial por meio do roubo, pela coerção, ele vai tomando o dinheiro das pessoas. E ele começa a criar empresas que são estatais, então, quer dizer, aquela empresa estatal é da instituição Estado ou é dos indivíduos da nação que o financiaram? Porque quando o Estado vira as costas para a população, um grupo de políticos lá da bancada e vende essa corporação, ele está pegando uma coisa assim, é como se eu tivesse bancado a compra de um imóvel por parte de quem eu sou sócio, que me chama de sócio, pois eu faço parte da sociedade, vamos falar assim, eu sou um sócio por osmose, e de repente eu vou lá e agora o cara vai e vende esse bem, ele vende essa estatal e não dá absolutamente nada para quem financiou a construção, o desenvolvimento da estatal. E aí tem toda a questão do lobby, mas isso não vem ao caso. Lobby, corrupção, etc., mas isso não vem ao caso. A questão é que eles estão vendendo um bem que não é deles. Eles tinham que, no mínimo, se você vender uma Vale do Rio Doce que vale 300 bilhões de dólares, você tem que, no mínimo, dar as ações para os brasileiros. uma parte dessas ações para os brasileiros, pelo menos o que financiou essas ações. Ah, tanto foi lucro e foi eficiência, tanto foi investimento. Naquela comunidade específica ali de 30 mil habitantes existe uma empresa que gera 20 bilhões de dólares por ano de lucro. É justo que uma parte, que essa comunidade, ao se tornar parte do risco envolvendo aquela operação, que ela se torne sócia e possa até mesmo ter um conselho ali que vai fazer parte da diretoria para tomar decisões e ajudar a fiscalizar para evitar essas merdas de acontecer. Rapidão aí, que a gente está meio que desviando do ponto. O ponto que a gente está falando agora é sobre soluções para os monopólios vigentes. Só que o ponto do que a gente está fazendo antes foram três, basicamente. Abertura comercial e destruição de monopólios, aí tu falou sobre bens virtuais e depois falou outro ponto em cima. É. Falou dos bens... Normalmente, quando a gente pega e faz uma discussão desse gênero, eu não gosto de fazer por tempo, eu gosto de fazer por ponto. do ponto que tu tinha feito sobre bens materiais, eu quero tocar nesse daí. Os bens, digamos assim, informacionais ou os bens virtuais que você estava usando, eles só são bens de uma complexidade maior. Tipo, o que tu disse? Ah, a princípio daí, sim, seria muito mais fácil porque eu trabalho no comodos e entrar com novos comodos. Tá, agora que tu tem essa matéria-prima e um preço reduzido por causa que tu teve uma capitalização do mercado, tu tem uma menor barreira de entrada para o investimento de tecnologias que vão utilizar essa matéria-prima e fazer alguma outra coisa com elas, por exemplo, carro, computadores, coisas do gênero. Isso daí, então, vai diminuir também o custo dos materiais porque tu vai ter uma maior capitalização, não vai ter imposto, não vai ter regulação, não sei o quê, então, digamos assim, o custo desse celular aqui caiu pelo menos pela metade, vamos colocar assim. Então, tu diminuiu também a entrada para quem quer comprar um celular ou quem quer, digamos, comprar, sei lá, placa de vídeo para Bitcoin ou abrir um servidor e tudo mais. Então, basicamente, caiu a barreira de entrada para te competir com a Google. Entende? Então, a Google cobrou tudo anteriormente a um preço alto e está operando sobre aquele custo que ele teve, que ele comprou com o custo de imposto, agora vai ter que competir com alguém que não está comprando com o custo de imposto. É, mas ele também vai poder comprar sem o custo de imposto. Com a vantagem... Com a infraestrutura dele que já foi paga, que ele está tendo que cumprir o custo dela. A infraestrutura, é, ou ela já foi paga ou ele está pagando. Mas o fato é que ela vai ter... Ela tem um custo, só que ao mesmo tempo... Por que que o... Cara, mercado é matemática, mercado é número, simplesmente, não tem segredo. Você vai... Se você exaurir tudo que tem no mercado, torcer o mercado, você vai ver que no final das contas existe sempre aquele fornecedor que é mais barato, aquela opção que é melhor, que... E não vai ter outra melhor que aquela. Sempre vai existir uma que vai ser a melhor opção, a melhor fonte, até que surja outra, mas enquanto isso vai ser aquela. Então, todo mundo que for evoluindo no mercado e descobrir aquela fonte, aquele fornecedor mais barato, ele vai lá e vai disputar. Talvez a demanda suba o preço e surja outra mais barata. Beleza. A questão é que aquele que tiver mais infraestrutura a partir daí, que tiver, quem você acha que vai conseguir ter uma melhor eficiência? Um cara que tem, sei lá, 100 caminhões para buscar determinada matéria-prima ou outro cara que vai ter que pagar um frete para um terceiro para ir buscar para ele o mesmo bem? Lógico que o cara que tem o caminhão vai ter uma série de custos reduzidos. Só que se o mercado cair, ele vai ter que se desfazer desses bens. Ele vai ter que começar a vender porque senão ele vai falir. Vai ter que manter aquela infraestrutura. Daí ele vai ter que reduzir a infraestrutura. Então, já que ele era um monopólio e tinha 100 caminhões, ele vai ter que vender, sei lá, 50 por causa que agora a competição está entrando com tudo porque as barreiras de entrada tudo caíram por causa do Estado. Ele acabou de se deixar de ser um monopólio. E o único problema que isso acontece é que vai ser em rápida sucessão de coisas a curto prazo que vai acontecer. Tu vai ter uma abertura no mercado, o primeiro mercado afetado são os bens mais básicos. Vai ser, digamos, os mercados comódios. Daí, como eu falei, tecnologias um pouco mais básicas, carros, microchips, essas coisas. Daí vai para computadores, informação. Daí tu começa a ter, como os computadores são mais baratos e tu tem uma maior demanda, vai ter o pessoal tendo que fazer coisas, sei lá, de TI e tudo mais. O preço de pessoa que trabalha com TI vai começar a subir. Então, o Google vai ter que pegar e pagar mais em folha. Um monte de coisa, cara. Todas as operações do Google, só pelo fato do mercado estar mais liberado, não são feitas para um mercado livre. Entende? Para um mercado, um livre mercado. Então, o Google, ele basicamente quebra de cara ou qualquer empresa monopolista tipo o L. Beltrão por causa que essa mudança abrupta não permite com que ele consiga ajeitar a sua escala de uma forma rápida. Porque o custo de informação para uma empresa grande e o custo administrativo é enorme. Então, o problema é o que derruba ele no final. Você sabe por que... Deixa eu só fazer uma pergunta. Por exemplo, a questão da parte do quanto do Google pode ser retirado do quanto do Google não pertence ao Google e isso em relação a qualquer empresa que atua no mercado obstruído ou parcialmente obstruído, a gente tem que... Primeiro, a gente tem que justificar quanto daquilo cresceu devido ao monopólio. De novo, quero bater nesse ponto. Sim. Que é quase que impossível. Segunda coisa, eu concordo com o argumento do Ropa em relação à desestatização em vez da privatização. Privatização, se você simplesmente vender algo que foi fruto tomado dos outros para qualquer um, é roubo. Você só está terceirizando o ladrão. O problema é que não é todo brasileiro que atuou na empresa do Ribeirinho, da Lagoazinha, do Estado X. Entendeu? Às vezes, o imposto direcionado para aquela empresa foi só daquele povo daquela região. Quanto de imposto? Quanto era de quem? Ou seja, a gente tem que pegar por porcentagem e devolver proporcionalmente a quem foi roubado em relação à propriedade... Então... O cara apresentar... O Rafael fez um imposto que ele pegou e disse o seguinte... O Rafael falou que o cara poderia apresentar, digamos, o imposto de renda dele e usar duas vezes isso aí. Mas só que eu falei ah, cara, vai dar um problema porque o imposto de renda vai virar basicamente um vaulting de eu tenho direitos às ações de uma empresa e as ações vão subir. Sabe? E por fim, por fim, se a gente não justificar quanto foi roubado de quem para saber quanto deve ser devolvido a quem, a gente vai falar como se todos os proprietários do Google ou toda a propriedade adquirida pelo Google não... Ele perdeu o direito. A gente não está justificando a nossa ação de tomada de volta em cima do que foi roubado. A gente vai estar justificando a nossa ação de tomada de volta em cima do fato de que o órgão ou a empresa atuou em um mercado obstruído e se beneficiou disso. Então a gente podia justificar esse tipo de coisa em qualquer profissional ou qualquer empresa porque todo o mercado é praticamente obstruído na questão dos oficiais, do formato. Isso está lucrando no mercado que é parcialmente obstruído e você está conseguindo tirar lucro disso daí. E daí você pode jogar esse argumento contra qualquer pessoa, até mesmo pipoqueiro. Exatamente. E aí, ou seja, se a gente não justificar dessa forma, a gente vai falar que o cara simplesmente perdeu o direito, que é uma coisa errada, e que qualquer coisa pode ser tomada dele sem nenhuma proporcionalidade. Para mim, é esse o ponto. Esse ponto aí eu acho que já está morto há tempo. Detalhe que o que a gente está falando aqui era sobre outras questões mais, digamos, consequencialistas. Mas o ponto para mim está claro. Tu não consegue pegar e dizer o seguinte, o YouTube censurou porque não foi censura, ou que qualquer coisa que ele fez nesse âmbito aqui, que foi o que tu criticou o Rafael, seja uma violação de propriedade. Porque tu pode dizer que tipo, ah, mas a propriedade, sei lá, dos servidores não era dele. Ah, tudo bem. Só que as regras que tu pegou e entrou e concordou ainda estão em vigor porque tu concordou com elas. Entende? Não é uma questão de tu pegar e falar, ah, mas tem regras do Estado. Essas tu não concorda. Uma legislação e um contrato não são a mesma coisa. Isso é uma diferença gigante que tem que ser levada em conta. Então, tu pegar e utilizar de Constituição, utilizar de justpositivismo do Estado, utilizar de qualquer um desses coisas, tipo, ah, mas olha a jurisprudência como que aconteceu com o caso do Condilupé. Sabe? Isso tudo é um argumento que não está sendo fundamentado porque tu não consegue argumentar em favor dele. Então... Sim, é tipo assim, se tivesse uma justificação em cima desses pontos, em cima desse, deixa de coisa, eu concordaria com você desde que a punição fosse proporcional. O problema é que o argumento do vídeo que a gente atacou em si, que a gente colocou um pouco meio pistola, foi que o argumento girou em... Foi em parte da Constituição, outra parte do marco civil da internet e outra parte simplesmente da fatia de mercado. E, tipo, não é necessariamente tudo... E baseando que a censura, entre aspas, né, censura contratual que o YouTube tem esse espaço, fez um contrato com todos os usuários que estão aqui dentro, né, não tem ninguém que não tem que apertar o Vzinho lá para entrar no coisa. E se tu apertou que lá tu está concordando, só para avisar. E dá oi pro Randao. É, tu não pode simplesmente dizer que essas interações não foram voluntárias, tu não consegue dizer. Pode dizer que tem um problema com a estrutura do YouTube, mas tu não consegue usar o contrato do YouTube contra ele nesse caso, a não ser que tenha uma fraude no contrato, mas o que eu acho difícil, porque o YouTube tem uma cláusula para que ele possa arbitrar sobre o conteúdo dentro do canal dele. Tanto até que um dos conteúdos que tu não pode ter no canal, no teu canal, é pornografia. Só que eu não estou vendo ninguém reclamando disso daí, dizendo que o YouTube está, sei lá, ah, ele censura pornografia, a gente tem que deixar pornografia no YouTube de novo. Até agora não vi ninguém, sabe? Então, se for para ser consistente que não pode censurar nada, o YouTube tem que se abrir e competir, só que daí o YouTube deixa, se o YouTube entrar no mercado de pornografia, ele já deixa de ser monopólio na hora. Existe tanto site pornô que tu vai perder a conta, sabe? Sim, de fato. Mas eu acredito no seguinte, eu continuo pensando que uma vez que o YouTube, ele é o meio, ele é o mercado, vamos falar assim, ele é o mercado de distribuição de vídeos, praticamente. Você tem o Twitch, você tem o Dailymotion, você tem o Vimeo, você tem outras menores, mas que são uma parcela muito pequena. dentro desse contexto, dentro desse contexto, dessa situação que nós temos aqui, desse cenário, como se o YouTube fosse um mundo, vamos dizer que, aquele seriado Black Mirror, tudo acontece pela tela. O YouTube é esse universo, vamos falar assim. Dentro desse universo, o YouTube legisla arbitrariamente, se ele quiser. É isso que ele está fazendo, mudando as regras, né? Mas é que você concordou com isso. Mas quando o YouTube foi, na época, na época que eu assinei o contrato, tudo bem, ele disse que ele pode mudar os termos de contrato, mas ele deixa muito claro quais são os tipos de conteúdo que violam as diretrizes da comunidade, primeiro. Mas ele pode mudar o contrato, então ele pode mudar os tipos de conteúdo, isso daí já está previsto em contrato. Então, vamos dizer que ninguém pudesse ter acesso à comida, vamos falar assim, então, vamos mudar o produto, vamos mudar o item, não é mais fazer vídeos. Ninguém pudesse ter acesso à comida e você tivesse uma empresa que detivesse 80% do mercado de comida e daí você aceita comer lá, enfim, se submeter a determinadas condições ali para você ter comida. E aí, por alguma razão, por causa de uma agência nacional da comida, aquela empresa de comida ali, ela pode distribuir comida para as pessoas, por muito tempo e se consolidou ali como o líder daquele mercado distribuído. Não, 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 mas foi o Estado que fez isso com o YouTube? O Estado impôs para o YouTube fazer isso aí? Não, é uma decisão do YouTube, cara. Não, é uma decisão do YouTube, dentro do mercado que ele domina. Então é do YouTube, não tem pra onde. Márcio, tu está fazendo um change in the goal possible. É. Não, peraí, peraí, vamos concluir o raciocínio. Tá, e daí aquela empresa da distribuição de comida fala, peraí, não, agora a regra mudou, agora para você, antes para você, conseguir sua comida, você tinha que chegar aqui tal hora e fazer tal coisa e você poderia ter acesso a essa comida. Agora não, agora você tem que chegar aqui usando sapato alto, você tem que fazer o dobro das coisas, senão você não tem mais direito ao acesso e que foda-se, eu tenho 80% do mercado de comida, se não quer, você vai lá, daqui a 100 quilômetros tem um daily motion lá. Cara, por mais que eles tenham um contrato que os proteja nessa situação, é uma situação passível de questionamento. eles podem se justificar, só que aí você cria, cara, isso é um just positivismo dentro do que é chamado de contrato de livre associação, eles estão fazendo um just positivismo dentro do contrato deles. Mas eu posso impor novas positivas, eu posso impor novas positivas como consciência da minha propriedade. Agora você está querendo jogar um argumento emocional em cima e dizer que a comida é a mesma coisa que o Snod fez comigo, uma pessoa vai morrer se eu não der comida para ele, cara, desculpa, é opção minha ou não dar comida adivinha a minha propriedade, eu não sou obrigado a alimentar a boca de alguém. Não, mas eu não estou falando que você é obrigado a alimentar, agora eu tenho... Não, eu comparei com a situação que o Snod fez, só isso. Eu tenho uma relação de sociedade com o YouTube, eu tenho 830 mil visualizações por mês atualmente. Isso, mais de 70% gera renda para o YouTube, gera renda, nós temos uma relação contractual, só que dentro dessa relação contractual eles foram just positivistas para criar um novo contrato arquiteto. Não tem problema em pôr mãos possíveis como consciência da sua propriedade. Não tem opção, isso é metacorporativismo, é corporativismo. Não é, não é, isso não foi imposto pelo, sei lá, Anatel, não foi, não foi imposto pelo Estado. Quer fazer um teste rapidinho? Porque eu sou uma pessoa chata, eu sou tão chato que eu coloquei que eu sou chato no meu perfil do Twitter. Vai lá no YouTube, cria uma nova conta com um novo e-mail e lê o termo de contrato. Ele fala, cara, os termos de contrato do YouTube e de basicamente qualquer empresa que fornece serviço, tá, eles colocam bem claro, a gente pode mudar os termos do contrato a qualquer momento. Eles só emitem uma nova eula e fazem com que ele tenha que ser. Mas então, quando você quer o fim do Estado pra entrar nessa merda de corporativismo desse jeito, nós estamos dando pra uma corporação poder ditatorial sobre nossas vidas. Porque é um poder de dominação. Não, não. Não, não. Claro que é. Porque vai chegar o momento que as transações financeiras vão se submeter a essas regras de corporações. Vai chegar o momento que pra você comprar qualquer coisa, pra você se deslocar, pra você cruzar pontos geográficos, talvez você tenha que se submeter à fiscalização de corporações se tudo for privatizado, se tudo for controlado por corporações. E se as corporações têm o poder arbitrário de mudar as regras a hora que elas querem poder este que o Estado não tem, nós estamos dando um tiro no pé. É isso que eu tô falando. Tu tem que provar isso tudo. Tu tá fazendo futuro lógico, cara. Tudo que tu tá falando é tipo, porque pode acontecer, então como pode, vai, e não sei o quê. O especialismo não refutou ponto. É, tu tá fazendo falácia do declive escorregadio, porque isso acontece, então isso acontece. Não é a falácia do declive escorregadio, é a prática, pura e simples. É o que já tá acontecendo aqui no YouTube. O que vai acontecer em outros setores do mercado? Imagina se, tá, vamos dizer que não exista mais o Estado, tá, e você tem lá a única empresa que detém a maior parte da distribuição de combustível e de repente ele começa a subir a hora que ele quiser e ninguém mais... Não vai se manter, não tem Estado, não vai se manter. Não tem Estado, não vai se manter. Mas diz que todas as fontes de combustíveis foram de propriedade desta única empresa. Não vai se manter. Cara, não vai se manter, ele não vai conseguir manter elas. Tem um custo nisso daí e tu só vai gerar mais incentivos pro pessoal procurar fontes alternativas. O custo, o chão, o nariz, esse tipo de coisa, vai gerar incentivo por fora. Tu tá mudando a situação totalmente. É, tu só... Cara, mudar o ponto não vai te salvar. A gente vai colocar tudo de volta no ponto. Tu pode pegar e dizer que tem 100%. Coloca assim, ó, vamos ser legal. Ele tem 120% do mercado, tá? Ele tem 20% do mercado que ainda vai surgir, ele tem. É dele. A gente dá isso aí pra ti. Não muda o ponto. Tu só vai gerar incentivos pra outras tecnologias. Ah, o cara tem todo o combustível, o pessoal vai começar a usar carro elétrico. Sabe? É isso, porque o custo do combustível é tão alto que vai valer a pena usar carro elétrico. Eu sei dos benefícios do mercado. Eu sempre defendi os benefícios do mercado e o próprio livre mercado em si. Só que... Então, o teu ponto tá caindo em contradição. Tu tá basicamente dizendo vai dar merda, o mercado vai virar um estado, só que tu daí depois reconhece que isso não pode acontecer porque o mercado vai atuar. Não, não, não. Eu digo que isso não pode acontecer. Eu tô dizendo aqui que numa situação onde há uma substituição de poder, pelo menos a curto prazo, nós entramos numa ditadura corporativa, pelo menos a curto prazo. E lá na frente o mercado vai virar é outra história. Eu posso dizer o seguinte, é o argumento do socialista, cara. Vocês estão usando o argumento do socialista. Do socialista? Do socialista. Eu escuto aqui, então, o socialista vai falar assim, não, veja bem, agora tá uma merda, mas lá na frente a coisa vai começar a se equalizar. É a mesma coisa que vocês estão falando aqui. Lá na frente o mercado vai se equalizar. Você tá usando o argumento do socialista é tu. Você tem que ver o argumento do socialista é tu, cara. Só falei pra falar, cara. Você tem dois anos do socialista. O argumento do socialista é tu, cara. Pelo amor de Deus. Ainda não tem consequência. Vocês estão defendendo a ditadura corporativista aqui, cara. Ah, tá, tá. Deve ser a ditadura. É a ditadura da corporação. Ditadura! I love you. Pronto, agora tô defendendo pra você ficar feliz. Cara, nada a vida. Você tira o poder do Estado e deixa o poder de uma única corporação e dá o poder pra essa corporação mudar. Quem disse isso, cara? Quem disse isso? O Estado não pode fazer isso, cara. Quem disse isso, cara? O Estado não pode fazer isso, cara. Ô, Márcio, ô, Márcio. Você que tá falando que ele pode mudar as regras na hora que ele quiser. Na minha propriedade eu posso. Eu posso não. Na minha propriedade, mano, é um monopólio que depende 80% do mercado inteiro. Ah, se for 79% pode. Exato. Não, que era arbitrário. Então, se for 79% pode, porque não é 80%. Não, não é questão de 80%. É questão, cara, é simples. Você está tirando um poder do Estado onde existe liberdade de expressão e está transferindo o poder pra uma corporação que quer praticar a ditadura e está dizendo isso com todas as letras. que quer praticar a censura. Tem vontade de comprar dela, cara. Cara, eu tenho uma pergunta. O fiscal do YouTube, o policial do YouTube, ele foi aí na tua casa, colocou uma na tua cabeça e falou, ô, vagabundo, para aí de ficar fazendo os negócios aí de ler nos fóruns de teoria de conspiração e vai gravar vídeo, vagabundo. Ele falou isso aí pra ti? Não, lógico que não. Não precisa. Também não vai... O Mastercard também não vai vir aqui pra botar uma arma na minha cabeça pra usar meu cartão. É uma questão de necessidade. Então foda-se, parceiro. Desculpa, foda-se. Foda-se com você, cara. Você tem 12 anos de idade. Basta a bola aí, cara. Você não tem capacidade argumentativa nenhuma, cara. Cara, é por isso que os conservadores falam que... 12 anos, logo você não pode começar, cara. É por isso que os caras... Você tem 12 anos, gente, você não pode. Cara, você... Vem, vem aqui. Eu conheço um cara com 10 anos que eu conheço. É ultraliberal, velho. Isso é ultraliberalismo. Isso não é anarquismo. Isso é ultraliberalismo. O monarquismo é contra o monofólio. Sim, mas não vai se manter, cara. Foda-se. A divisão é que não vai se manter. Como que você sabe? Beleza? Se daqui a 10 anos eu posso esperar pra voltar a fazer vídeo em outra plataforma, então vai ter a mesma capacidade do YouTube, eu vou ter que fazer... É o discurso do socialista. Não, daqui a 10 anos a coisa vai ficar melhor. Ah, agora tá uma merda. Vai cair. Eu vou adotar nova política econômica na União Soviética e daqui a 10 anos a coisa vai começar a prosperar de novo. É o socialismo invertido, cara. Invertido. Calma, calma. Claro que é, velho. É o mesmo argumento dentro de uma outra situação. Você rir e ficar pagando aí o que é. Mas não mais pra cá, e achar que tá refutando. Você não tá refutando merda nenhuma. O que você tá falando é que estrutura do monopólio depende do Estado. Tu tira o Estado, desfaz. Cara, você já tem um mercado monopolizado. O mercado não vai mudar no mês ou no mês. Cara, o mercado muda todo minuto. Todo minuto. Eu sei, eu invisto, cara, no mercado financeiro. Eu sei aplicar em derivativos. Tá? Derivativos do dólar. Para de entrar em contradição. Então, o mercado, ele ou muda a cada minuto ou ele não muda a cada minuto. Porque tu falou que ele não vai mudar em um mês. Ele muda ou não muda? Ainda disso que eu falei que era 10 anos, tá ligado? Ah, é o mercado. Ele vai mudando conforme o mercado. Só que nessa situação que nós temos hoje, vocês estão dando a legalidade pro YouTube censurar debaixo do Estado com o monopólio. Hoje, hoje, agora o exemplo era que a gente tinha acabado o Estado. Agora o exemplo mudou e virou pra situação de hoje. Não, mas vocês estão falando aqui que o YouTube pode censurar, só que a situação de hoje é... Censurar? Censurar? O que é censura? O YouTube pode arbitrariamente mudar as regras do contrato quanto ele quiser. Ele colocou isso por causa do contrato. Cara, o mero fato de tu ter uma conta no YouTube e um canal, tu já aceitou que ele pode fazer isso. Não existe outra opção. Não existe outra opção que forneça o mesmo site. nenhum site. Não existe a mesma qualidade? Não existe nenhum site. Achei o próprio problema, cara. Não existe a mesma qualidade? Não existe Minds, não existe Twitter, não existe Facebook que ainda também compete com ele porque tu pode colocar vídeo... Não existe sinal de fumaça? Não existe... Então tá bom. Mas, cara, pra quebrar tudo isso que eu estou falando, se eu aceitei um contrato que pode ser justpositivado a hora que o YouTube quiser, eu também posso apelar uma legislação que use o justpositivismo sobre o justpositivismo do contratual dele. Não. O que é isso? Não, porque um é imposto e o outro não é, cara. Tu tá basicamente dizendo que um vínculo hegemônico e um vínculo contratual são a mesma coisa. Não. Vamos definir isso aí. O que é isso? Vínculo contratual e um vínculo hegemônico. É, assim, definir... O que é? Eu posso usar o serviço do YouTube. O que é vínculo contratual e o que é vínculo hegemônico? O que é vínculo contratual e o que é vínculo hegemônico? Vínculo contratual. Então eu tenho que... Eu sou... O que é vínculo contratual e o que é vínculo hegemônico? O que é? O vínculo contratual é o vínculo com o YouTube. Vínculo hegemônico é uma hegemonia de um poder superior. Ali pode ser o Estado. Tá, então... Não é essa definição, mas tudo bem. Então como é que tu tá me dizendo que o Estado é a mesma coisa só porque os dois são leis que são positivadas? Sendo que um é imposto e o outro é contratual, o outro é aceito. Como é que tu tá dizendo que daí tu pode usar o hegemônico em cima do contratual porque tanto vale porque é positivista? Não é? Não são a mesma coisa? Tu não pode usar esse argumento? Não, eles não são a mesma coisa, logicamente, mas o YouTube, se eu quiser usar o YouTube pra eu poder aderir àquele serviço, que é um serviço gratuito, diga-se de passagem, eu tenho que me submeter àquele contrato. Beleza, eu me submeto ao contrato. Aí, só que o contrato tem umas letras pequenininhas ali que dizem que, pô, eu posso mudar a hora que eu quiser. Tu leu o contrato? No YouTube? Tu leu? Quando eu fiz, não, eu fui ler bem depois. Pois é, né? Aí, olha só, né? Olha só. Olha só o problema. Olha só, né, cara? Alguém não leu o contrato e reclama do contrato que não leu. Não, mas não importa, cara. Quem leu o contrato... Não importa, não importa. Se acordou de estar numa situação que ele tem nas jegras, não importa. Tu vende a tua casa... Não, tu vende a tua casa, daí tu ganha, sei lá, 400 mil reais, daí quando o cara vai pegar a tua casa, tu fica, ah, mas tô me roubando a minha casa, eu não vendi, eu só queria ganhar 400 mil reais, daí eu fiz um troço chamado hipoteca, sabe? Mas eu não li o contrato. Cara, tu não pode apelar a ignorância pra um contrato que tu assinou. Porque quando tu assina o contrato... Não, claro. Não, logicamente, você tá assinando e tal. Beleza, você aceita os termos, os termos dizem que eles podem mudar. De fato, você tem o direito de reclamar. E nós podemos aclamar. Você pode aclamar, ninguém tá falando isso que não pode aclamar. Você pode apelar um primeiro maior. Você vai ter que apelar um primeiro maior. Não, não. Eu posso apelar um poder maior. E você pode dizer que eu não sou libertário por causa disso. Não importa. Essa corporação, essa corporação, ela tá exercendo um poder arbitrário que nem mesmo o Estado exerce. O que eu vou dizer é o seguinte, beleza, tá? Eu entendo a ética libertária, eu entendo a argumentação libertária e o que vocês estão falando tá correto dentro da ética libertária. Tá, então, beleza. Cadê? Ponto. Tá correto porque não é fundamental o que eu sou. Só que as consequências disso são nefastas. Consequências, de novo. Não é fácil. Pode ser um argumento consequencialista, não importa, mas as consequências são nefastas. Não importa, cara, porque a vida é cheia de consequências. Você tem 16 anos, cara. Você tem 16 anos, você não sabe as consequências. Aumentou 4 anos a minha idade. Eu tenho 34 anos, tenho 2 filhos e eu sei que a vida tem consequências. A vida não é feita de consequências. A vida é feita de consequências. Não, mas olha aqui, eu tenho 27 anos, 4 filhos, vários livros e um cachorro. Então, quer dizer que eu tô na escala de vida. Não, isso não é essa questão. O ponto é que a vida tem consequências. E o quê? Por que tá falando isso? Porque tem consequência. Sim, a consequência é o quê? E eu tô dizendo que a consequência dessa situação é perigosa, é nefasta. Nós estamos transformando o poder para megacorporações. Corporações que foram construídas com o Estado. Sem o Estado, elas não teriam monopólio. Simplesmente assim, cara. Tá, a gente vai defendendo o Estado? Não. Vê lá, velha, 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 velha aí. Não, não. Não, não, não. 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 Não, peraí. Quando que a gente defende o Estado e corporação aqui dentro? Não, você tá dizendo que a corporação, ela pode fazer isso porque tá no contrato da corporação. Não, a gente tá falando que tu entrou num contrato. A gente tá falando que ela não pode chegar, digamos assim, vamos supor, tu tem, sei lá, o primo do Randall que não tem canal no YouTube. Daí o YouTube chega lá e fala que ele não pode postar no Vimeo alguma coisa ligada com conspiração. isso ele não pode fazer, ele não tem um contrato pra isso. Agora, o Randall, se o Randall falar lá que, sei lá, pássaros são drones ou coisa do gênero, sabe, ele chega e coloca isso aí no canal dele e ele tá no canal no YouTube e ele concordou porque o mero fato desse canal do YouTube dele existir já demonstra que ele pegou e aceitou o contrato e o contrato fala eu li e aceito o contrato só pra avisar. Então tu já cometeu uma fraude aí só pra te avisar rapidão porque tu não leu. O YouTube, ele pode chegar lá e arbitrar em cima disso porque o Randall já concordou. Então ele vai dizer ah, mas e aí se ele quiser mudar o contrato, não sei o quê. Tu já concordou que ele tem a permissão de mudar o contrato. Ah, e se eu não gostar? Eu faço uma coisa muito mágica que se chama deletar canal. Tu deleta o canal. Ô, mas eu já investi tempo. Cara, tu fez um mau investimento, tu achou que era uma coisa mas era outra, tu não prestou atenção. No dia que uma corporação fizer a mesma coisa com a sua capacidade de comprar e vender, com a sua capacidade de pagar um Uber ou de dirigir seu carro, aí eu quero ver. Porque hoje é um vídeo no YouTube. Amanhã vai ser a transação financeira. Ora, existe o Bitcoin, eu já uso o Bitcoin, então não estou me preocupando com isso. Legal, se for possível usar o Bitcoin, a gente vai ter pelo menos alternativa. Mas isso joga grupos de pessoas para a marginalidade de acordo com as decisões deste poder corporativo. Cria uma empresa que, sei lá, se tu tem uma empresa que, sei lá, caixa econômica monopolizou todo o sistema bancário brasileiro e a gente não usa mais dinheiro em papel, só usa cartão e o Estado está em cima disso e não sei o que. Usa Bitcoin? Não, é legal, cara, só que isso tudo exige uma transição. Exige uma transição. O custo de tu se manter é alto. O custo do Bitcoin para tu trocar, ele existe, tudo bem, você tem um custo de transição. O detalhe é que o agente econômico, que é o indivíduo, ele vai medir os dois. Pô, olha aqui, se eu ficar na caixa, o dinheiro mega estatal lá, pode ser até uma outra blockchain deles, é um custo tal porque eles vão me cobrar imposto e tudo mais. Se eu mudar para o Bitcoin e só fazer essa transição, deixa o longo prazo de gastar, sei lá, mil cais por mês. Eu vou fazer isso. Daí o que acontece? Tu pode ainda baixar essa barreira de entrada com empresas, porque elas diminuem o custo informacional e administrativo oferecendo uma coisa mágica chamada o quê? Serviço. Se o serviço dela for menor do que tu tem que fazer por isso mesmo, a comparação de valor, tu vai usar isso aí. Então, o que tu está preocupado é que tu está fazendo um argumento de previsão do futuro, que é impossível, e fazendo isso sleep and slope? Ah, porque se não acontecer em outra vez, tu vai se foder também. Mas não é futuro, isso está acontecendo agora. Isso já está acontecendo agora. Eles já estão tendo esse poder agora. Não, não vem com isso. Porque ele está falando de derrubar o Estado e ficar monopólio. O Estado foi derrubado agora? Não, não, aí tudo bem. Deixa eu dar uma olhada. Eu estou preocupado agora, eu quero ver se o Estado caiu. Não, as ruas ainda estão ali. O Estado não caiu, está tudo certo. Não, mas você acha que se o Estado cair, as ruas não vão mais estar ali? O Estado agora é... É uma piada, cara. É uma piada, eu sei que foi uma piada. E o zoeiro ali da questão pode saber, cara, que quando eu tinha tua idade e eu estava na oitava série, eu zoava bem mais que você, cara. Agora é o seguinte... Caralho, deixa eu ver. Ele é melhor em ser mais velho, é melhor em ter filho e melhor em ser zoeiro na oitava série. E ele é melhor em fazer falacelógico chamada de homem. Sim. Conhece essa? Eu queria ver o currículo, cara. Eu queria, não, eu queria ver, porque assim... Você veio a ser doideira, cara. Cara, tem mais algum ponto que seja, sei lá... Cara, eu tenho um último aqui, na real. Tipo assim, eu acho que continuando abrir o YouTube como plataforma de aceitar qualquer tipo de vídeo, o vídeo continua sendo um argumento arbitrário. Porque você pode falar assim, ah, tem os servidores do YouTube aqui e a gente tem que abrir para a entrada de qualquer dado. Ou seja, a gente desmonta o site e quem quiser colocar qualquer dado nos servidores do YouTube e coloca. É até uma tragédia... Eu tenho até uma tragédia descomunz, porque agora os vídeos do Além da Nuvem não vão ter tanto espaço por causa que vai ter gente colocando, sei lá, muçulmano degolando os outros, pornografia, não sei o que. E, cara, isso aí vai alocar o espaço dos servidores do YouTube também. Então, daí vai ficar mais caro para o YouTube rodar as operações dele e manter os vídeos do senhor Márcio ali. Tem que lembrar disso aí, existe custos. Isso daí não é uma coisa um argumento consequencialista, a gente está falando de uma coisa lógica. Você está abrindo isso daí e obrigando ele a não poder mudar os termos do contrato, ele basicamente vai ter que oferecer serviço de armazenamento gratuito. para a minha parte é que eu fico naquela proporcionidade de fatia. Não tem problema, o detalhe é que a gente está entrando no outro argumento simplesmente por, digamos assim, entretenimento aqui. Vamos lá, vamos ver o pensamento aqui. Não, deixa eu falar uma coisa, Randall, não liga aí, cara, me desculpe as brincadeiras aí. Eu fiquei meio puto porque você está zoando muito. Você ficou putinho, pode ficar de boa. Você está zoando muito aí, cara, para a tua idade. Eu não sei lá, sei lá, o que o cara tem comigo, velho. E o pior que eu estava falando de boa porque eu estou, sei lá, eu estou doente. Eu já, o PG foi o WhatsApp que eu não lembro, mas ele sabe. Não, eu até assisti um vídeo teu hoje, não conhecia teu canal, achei bom o teu vídeo. Não, não, sei lá, só um negócio aqui, eu vou estar fazendo desabafo. Meu irmão, que porra que a galera tem que quando sou eu que falo, o nego se traveste a mente para o fudeu, eu não vou ficar puto. Sei lá, eu falei o bagulho mó de boa com aquele hostes lá no Santos Peak, que o moleque endoidou, falou que era a de homem. Agora foi uma pergunta, o cara, o cara tem 12 anos, eu sei que eu tenho cara de moleque que eu fiz a barba que a minha namorada deixa o saco com a barba, mas porra. Ah, você tem barba, não, então tá bom, você tem barba, pelo menos, tá tranquilo. Minha namorada deixa a porra do saco com a barba, cara, pelo amor de Deus, deixa a barba, ela me assa acabar, pô, é gostoso. Ó, ó, só pra falar, posso... Não é foda, cara, tinha 10 bolas e uma guria. Ela, quem é essa daí? 10 segundos, cara. Não é medida não, essa barba. Deixa eu só concluir, então, minha participação. Eu entendo que, pela ética libertária, pela questão do livre mercado em si, é lógico, ela tá oferecendo o serviço dela, você aceitou o contrato, se eles quiserem mudar a regra, pelas regras que você aceitou, você se fudeu e ponto. Tá, só que, só que esse que eu falei aqui, você tem uma corporação que tem a maior parte do mercado, essa corporação foi constituída por meio de monopólios e de agências reguladoras, e hoje ainda nós temos nessa situação. Isso pode desencadear como consequência, ou argumento consequencialista, não importa, numa situação onde a corporação financeira possa, de repente, estabelecer critérios pra não deixar mais você usar o dinheiro no dia que todo o dinheiro é num banco de dados. E isso pode até, espero que a blockchain, nunca aconteça isso com a blockchain, pra que nós não cheguemos a esse ponto, ou não viemos a chegar a esse ponto. Mas, de fato, sim, existe esse problema porque você tem as corporações, as corporações têm poderes, em alguns setores da economia, elas têm poderes tão grandes quanto o poder estatal, como eu falava assim, não necessariamente um poder de te colocar na cadeia, mas um poder de te impedir, às vezes, de obter uma água ou de obter você o direito de colocar um vídeo sobre terra plana no YouTube. Não importa, tá, eles estão cerceando o seu direito ali, enfim, e tudo bem, se a gente aceitar como ser humano que isso é uma coisa legítima, é uma revisão de valores, nós estamos transferindo pra uma corporação privada o direito de estabelecer arbitrariedades, dominações e ditaduras privadas. Não tá, não tá, por causa que isso tá em termos contratuais, essa que é a diferença, tu não tá tendo uma imposição. Mas e se você não tem opção nenhuma na vida, você tem que viver lá no deserto e tomando água do cactus ou você aceita os termos do contrato? Tá postulando isso, tu tá basicamente dizendo o seguinte, vai ser impossível pra ter uma concorrência, esse é teu ponto, tu tem que provar que vai ser impossível, e a gente já te provou que é possível ter concorrência, o único teu argumento é que no curto prazo pode acontecer. Tá, mostra que vai, tipo, no curto prazo pode cair um meteoro amanhã e matar todo mundo e a gente tá aqui perdendo tempo. Sabe? Lembrando que isso aí é outra situação totalmente diferente, totalmente dissonante. O ponto é, ah, mas como ficaria a relação das corporações cresceram em relação a esse tipo de coisa? O Benio explicou o que elas cresceram em detrimento das pessoas de forma hegemônica, de forma não contratual, unilateral, basicamente. Isso aí tem como, sei lá, é bem difícil a gente se rastrear, não sei o quê, blá 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 blá, blá 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 bl É mais tranquilo Pior que eu nem falei disso, eu falei só da instituição Em relação da... Estava falando do argumento do Fora Ah, sim, sim Tu vai ter uma redução da barreira de entrada, cara Isso já está implícito Porque, cara, o Estado está regulando Obviamente o Estado faz vínculos hegemônicos Então, automaticamente, qualquer configuração Que ele tenta fazer não é boa Não, tudo bem Se ela fosse boa, já seria feito contratualmente Então, basicamente Ele também está dizendo o seguinte, todas as barreiras de entrada Tudo mais que o Estado cria por meio de imposto de regulação Subsídio de outras empresas Tudo mais, que daí ferra a concorrência Isso tudo some Então, tu diminui todos os custos de entrada Diminui os custos de entrada, qualquer produto Seja produto vindo de uma commodity Também reduz Tu tem uma redução em cascata Então, tu vai ter, basicamente A longo prazo, tipo Longo prazo não, a curto prazo, até curto e médio prazo Aí você está presumindo Aí também é bola de cristal Não sabe qual vai ser o tempo Já aconteceu isso? Análise de incentivos Isso aqui é uma análise de incentivos A teoria dos jogos É tudo a priori Não precisa se preocupar com isso Tu vai ter uma redução dos custos Tá? Por causa que o Estado Ele já é, por definição, aumentando Claro Então tá, por definição Mas eles vão entrar na mesma discussão de antes Vai acontecer que Empresa que tem um monopólio Ela tem mais estrutura E vai ter vantagem Porque a estrutura que ela criou foi num mercado X Com o Estado regulando E com o Estado impedindo que outras pessoas entrem Agora a situação mudou Os incentivos mudaram Todo o mercado mudou Porque não tem mais o Estado atrapalhando Então não é mais um X É um, sei lá, Z Não tem mais o Estado atrapalhando Quem quer entrar Quem quer competir E não tem mais o Estado mantendo Aquela mesma situação Detalhe que, obviamente Isso aqui é uma coisa que Eu tenho quase certeza Que ninguém vai discordar aqui Tenho quase certeza Espero que não apareça nenhum lunático no chat Que na hora que o Estado some Já tem uma barreira de entrada Que seria o custo, basicamente O custo burocrático O custo burocrático já impede as barreiras institucionais Que tinham custado impedindo a barreira Para que ela entram no mercado E já tira as barreiras institucionais também Estavam mantendo a galera naquela situação Ou seja, foi custo operacional Coisa financeira real Já gera incentivo para a galera investir Fora que a empresa que está lá Está recebendo muito dinheiro Que no caso está na situação do cartel Ou monopólio antes Basicamente vai se tornar um chamariz Para a galera que agora A situação do mercado está muito mais fácil de investir Muito mais fácil de competir E tipo uma empresa Vamos colocar que tu gosta de falar Dali, Beltrão Que recebe subsídio do Estado E basicamente uma defesa lá grande Ele vai ter que BNDF investiu bastante na empresa dele Mas sim Ele está ganhando o bolso empresário Você está nojento, velho Eu concordo contigo E a gente já falou sobre isso no WhatsApp Eu concordo contigo Tu acha que esse cara vai se manter Sem receber bolsinha do BNDES? Eu duvido Cara, se ele está precisando de muleta estatal Já está foda Sabe? Então tipo Tu está basicamente O Facebook é outro exemplo, cara Que é um site mais mal programado Que o Facebook É, olha aqui Tu já está tirando, cara Fonte de renda do BNDES Basicamente bolso empresário Para não falir E tem aí que batista da vida que fale Tu está tirando custo de entrada De todos os negócios Agora tu não precisa esperar Mais tantos meses Para abrir uma empresa Tu está tirando custo tributário Tu está colocando Nas empresas monopolistas Que são grandes Um custo gigante de adaptação Para o novo mercado Porque ele vai ter que rever Toda a folha Vai ter que rever tudo Tu está gerando Uma economia deflacionária Porque está tirando esses custos Então a produção se mantém E supondo que basicamente A moeda é o que tem O pessoal pegou ouro Ou coisa do gênero Vai estar sendo Mais coisa produzida Os preços vão cair Vai ter uma economia Com maior deflação Isso tudo aqui É sistema de incentivos Eu não estou pegando E dizendo argumento empírico Só estou baseando Em questões de incentivos E teoria do jogo A priorite Que é o universo Mais necessário Pode ressaltar Exato Daí o problema Que tu pode dizer Que vem um fator Que impeça Que isso acontecer Mas é só uma questão De um fator E se é três probantes Isso acontece Dado que Nenhum outro fator Está mudando Colocado nisso aí Tu tem uma espirada Deflacionária Que o investimento Que foi feito Pelo Google Virou do avesso Então ele está investindo Para o longo prazo Pela inflação Porque ele recebe primeiro Vamos colocar assim O grupo outro Seria isso aí Por causa que a gente vive Numa economia inflacionária Que a brasileira Em 10% ao ano Se não mais Porque 10% que falam A gente já mudou Para uma deflacionária Então todos esses investimentos Dos monopolistas Vão ser ruins Tá? Eles vão ser horríveis Eles vão basicamente Quebrar a empresa Só pelo fato do mercado Ter mudado Assim Entende? Esse que é o ponto Então não é que a gente Está falando assim Ah, pode ser que quebre Pode ser que não quebre Não, é Cara Ou o cara vai fazer um milagre O cara vai ser tipo Um gênio empreendedor Ele vai conseguir virar O troço todo E fazer aquela empresa Monopolista Virar uma grande Tipo Vender boa parte dos assets Mas fazer a empresa Ficar em pé ainda Né? Existir essa quebra gigante Porque tu teria basicamente Uma crise gigante Nas empresas grandes E um boom Das empresas pequenas Porque tu tirou as barreiras De entrada E tu fodeu os subsídios Das outras Teria essa canibalização Do mercado Que não seria ruim Seria incrivelmente Seria delicioso Digamos assim Essas empresas Monopolista Fudendo Se o cara conseguir pegar Nesse trupico E ainda ficar em pé Cara Ele está fazendo Não, mas veja bem Não é tão simples assim Essa tua lógica Pelo seguinte Você está chegando Num cenário ideal O cenário ideal É esse aí que você falou Beleza Você está criando Você está espantalificando Essa empresa em mutação Vamos falar assim Você está dizendo Que a empresa Monopolista De uma área Que tem uma Sabe por que Que a empresa Monopolista Tem dificuldade Para sobreviver Por causa do Estado É por isso Que eles querem Estado mínimo Porque eles tem Que pagar um monte Enfim Tem que respeitar As leis trabalhistas O Hélio Beltrão Tem que ter um monte De frentista Ele não vai precisar Ter frentista A primeira coisa Que ele vai fazer Ele vai dispensar Os frentistas Agora é self-service Ele vai fazer de tudo Para baratear a parada Para poder competir Com quem vai entrar No livre mercado Ele já vai ter o capital Na estrutura Ele vai estar na vantagem Tu não vai conseguir Pegar e chegar Em um Estado mínimo Que tu vai ter que fazer Não tem como Tu fazer isso aí Com um Estado mínimo Vai ter que fazer Com um Estado Digamos assim Altamente repressivo Só que enxuto Basicamente vai querer Fazer o Estado Virar uma empresa Para bilionário Para ficar fodendo os outros É isso que eu tenho Falando E só para reforçar Um ponto Em relação a essa questão Do monopólio Isso aqui Não é nem Para a gente Que está aqui Na calda Muito mais Para o pessoal do chat E prender um detalhezinho Esse argumento Da teoria do monopólio natural Que livre mercado Do monopólio natural Que a gente sabe Que é furada E a gente faz Um análise Sentivo De custos Tipo Uma análise Mais econômica Para demonstrar O porquê Um cartel Um monopólio Não se mantém Em condições de livre mercado O ponto também Que é muito bom ressaltar Que o ponto que desmente A historiografia Desse argumento Deixa eu falar uma coisa Essa galera Que está no teu chat É tudo um bando De filha da puta Não tem noção nenhuma Do que estão falando Porque veja bem Isso que eu estou falando aqui Está sério Cara, é um nome É um nome bosta Só que é verdade O cara vai ter vantagem Ele vai se adaptar Vai ter uma dificuldade De adaptação Só que não vai mais Ter restrições total Ele vai poder demitir Quem ele quiser Ele vai poder demitir Quem ele quiser E vai poder fazer O que ele quiser Então ele vai se adequar Para ficar competitivo Tendo o império econômico Que ele construiu Com o monopólio Não Por causa que demitir Uma pessoa também tem um custo Não vai ter custo mais Não tem mais regulação estatal Calma, calma Eu não estou falando De custo estatal Tu simplesmente Quando tu demite Alguém da tua empresa Tu tem um problema Que é o que aquela pessoa Fazia como ela interagia Dentro da empresa Que são custos Que tu também não consegue prever Pela forma que os indivíduos Interagem dentro de uma estrutura Tu tirando o indivíduo Tu pode pensar Ah, se eu estou tirando o cara Eu vou pagar menos salário Mas esse cara Talvez ele ajudava Outras pessoas a desempenhar a função E daí depois A produção total cai Não só por causa Desse cara saindo Mas por causa Que a forma que ele trabalhava Afetava as outras Tu muda uma pessoa Porque tu tirou, sei lá Metade do quadro E daí ficou o resto Tu vai sobrecarregar esses caras Esses caras aqui Eles vão estar Numa economia deflacionária Eles provavelmente vão ter Alguma poupança Ou coisa do gênero Ou uma oferta de emprego melhor Porque como eu disse Com essa baixa Da matéria-prima Tu vai tendo Mais gente entra no mercado Mais gente entra no mercado Exato E daí o que acontece O preço do salário sobe Isso basicamente vai acontecer As vantagens são maravilhosas Por isso que eu defendi O anarcocapitalismo Porque eu via A leitura desse cenário Fazia a leitura desse cenário E é perfeito O problema justamente É essa transição Quando você começa A dar o poder Para as empresas Antes do Enfim antes do Estado cair E você vai sim Manter essas empresas Em vantagem Eles vão ganhar vantagem Isso é nítido Uma empresa pequena Vai ter que concorrer Com uma empresa gigante Não vão Porque todos os recursos dela Tipo 80% dos recursos dela Vamos colocar assim Já vão estar investidos No cenário X Entendeu? E tu mudou o cenário Para Y E é basicamente O cenário contrário Que eles não conseguem Mais fazer Eles perderam Basicamente Boa parte dos recursos Eles vão ter que liquidar A empresa Para poder se manter É basicamente O ponto que eu queria levantar Agora Que eu estava falando antes Acho que O belo costume O senso comum Digamos assim Das pessoas É usar um tipo De argumento Historicista Já cansei de falar Porque ele não tem Valor epistêmico Que é basicamente Olha só No passado Livre-mercado Gerou monopólios E cartéis Logo se houver Livre-mercado Vai gerar monopólios E cartéis Primeiro essa estrutura De argumento Ela não gera Valor epistêmico Porque é leitoricista Consigo de uma tentativa PIF Ele submetendo Um método epistêmico Que não condiz Com essa área De conhecimento E detalhe Não Não existe Uma evidência De monopólio De situação Livre-mercado Que deu certo Na verdade é o contrário Existe Pontos que floparam Que na verdade Essas empresas Depois que floparam Recorreram ao estado Para manter a situação Delas Um exemplo Aqui o Rafael Dá no vídeo Que ele fala Sobre a galera Da família Morgan Que é do banco Betrônico Morgan Não sei se é o Pierre Point Morgan Ou o JP Morgan Lá nos Estados Unidos Que teve uma época Que ele tentou cartelizar Boa parte do mercado Do átio nos Estados Unidos O JP Morgan Começou até a vender Ação Começou a abrir empresa Para ficar vendendo Para ele Daí ele descobriu E parou de fazer Pronto E sabe o que foi engraçado Eles tentaram Eles chegaram a cartelizar E comprar Fazer um Colui Uma corporação Das pessoas Na época lá Do mercado do aço Que chegou a abocanhar 80% do mercado Naquela época 80% das empresas Comprou o mercado Que se tornaram uma só O ponto é que Pós essa fusão deles Eles começaram a lucrar 12% Que lucravam Antes da fusão O mais engraçado é isso A tentativa de manter Um argumento historicista Que ele sequer Tem valor epistêmico É derrubado até mesmo Pela historiografia Do argumento Que não existe Sei lá Se você vê isso aí Em algum livro Alguma coisa assim Pode apontar Que é fraude intelectual A historiografia Usa esse negócio Eu estou dando um exemplo Para demonstrar Para demonstrar que a historiografia Ou seja A história do argumento Está errada Na verdade Justamente o contrário Do que o Victor Falou agora Tá ligado E Além do mais Que é o ponto Que eu já toquei Várias vezes aqui No canal do For No meu canal Inclusive tem um vídeo Daqueles antigos formatos Que o For Fazia Bem no começo Do canal dele Que eu fiz Para o canal do For Era na época Que foi daquela ideia De doar vídeo Para o canal dele Que eu passei Esse vídeo aí Falando sobre A invalidade A nulidade epistêmica Do argumento historicista Ele não gera conhecimento Por motivos dele O conservador E eu usei justamente Esse argumento O pessoal ficou tipo Cara Vamos fazer esse argumento aí Melhor Fazer ele mais fundamentado Daí eu falei Ah, dou o vídeo Para o meu canal Que eu divulgo Escola Libertária Que era o projeto Que o Randall tava Mas Tu pegar e somar Digamos assim Passados Para achar um futuro Inválido É Mas é isso galera Então Só para concluir Minha participação Agradeço a todos Pelo espaço Foi intenso Aqui não tem censura Não se preocupe Foi intenso Exatamente Mas no Youtube Tem censura É um problema Uma censura corporativa Pode dizer que não é Mas é É uma censura corporativa Dentro de um contrato Que eu assinei Que eles mudam O que eles quiserem Eu não tinha opção De escolher outro Porque era a melhor plataforma Que dominava todo o mercado Mas beleza Tudo bem Eu aceitei Me fudi Só que Eu não concordo Ô Márcio Só deixando claro Termo de ver no ano Porque tu acabou de criar Um meme novo No meu canal Já tava fardo dos memes Já tem meme da Sarrada Tem meme do Baiano E o meme do Calvo Agora virou O Baiano Calvo Doze anos Agora fudeu Além da cocaína Além do caralho A qual é LSD Essa fase A gente já passou A gente já Zou o Baiano Porque ele é calvo Aí ele chega E fala que é calvinista Calvinista Doze anos Doze anos Para ser inscrito No meu canal A regra é Tem que ter Trinta e seis anos Quatro filhos E um Saltinho Senão não pode Não tem jeito afora Um Celta Ele não bate a altura Tem que ter um Celta Se não tiver um Celta Tem que ser preto Só pra avisar Tem que ter um Celtinho Não, o Randall usou O PG com coisa Que ele é muito alto Também, né Porra, dez centímetros A mais é muita coisa Na minha opinião, velho Dependendo onde é que for É, dez centímetros A mais que um anão Dependendo do setor Que tu compara Já tá valendo Mas eu comparo Os dois setores Só ganhando Só pra finalizar Vocês já conhecem O Randall O PG O Pote, né O Além da Nuvem Conversou comigo Umas vezes Até o motivo De ele ter o meu número E tudo mais Foi por causa Que a gente falou Uma vez do Porto Eu agradeço Além da Nuvem Por ter participado A gente falou de ti Na live Tu falou que queria participar Está sempre aberto Nos nossos hangouts Pra alguém participar Foi coincidência Eu nem vi Que ia estar rolando A live, sabia? Eu vi lá Foi era Eu tô inscrito Aí Eu entrei pra assistir Daí vi os caras Falando isso aqui Do Além da Nuvem Falei, porra Devoltei um pouquinho, né Aí A gente diz Zoou bastante Mas normal, cara Nossas lives Tem um grau de Cara, a gente Tava zoando o Bote A fechar a live E a gente deixou Com a entrada Não, porra Eu não vou reclamar, bicho Eu já falei de terra plana Pra caralho No canal Eu vou reclamar Que vão me zoar Se eu fosse me preocupar Com o zoeiro Eu não ia falar De terra plana Não ia falar De, enfim De nova ordem mundial Eu ia ficar falando De economia E outro Eu domino umas paradas De economia Interessante Até pensando em falar Mas não Vou ficar Posso não concordar Com algumas coisas O raciocínio tá correto Mas Sabe aquela coisa De você soltar Você ir soltando Eu penso que Essa transição Ela tem que ser feita Bem estratégica Só isso, assim Pra evitar Algumas injustiças E arbitrariedades Que podem acontecer Até que o livre mercado Tome conta Mas logicamente Que se o YouTube Me censurar Eu vou fazer um site E vou entrar em outras redes sociais E vou buscar outras maneiras De alcançar o público Que já tá acompanhando o canal Além da nuvem Pra que a gente possa difundir As informações aí Pra galera ficar zoando depois Porque não entende Onde é que tu vai guardar os vídeos Se vai ser além da nuvem? Pois é Uma boa pergunta, cara Vai ser além da nuvem Não pode guardar na nuvem Vai ser além da nuvem Onde é que tu vai guardar? Agora É que nós temos A gente tem uma tecnologia aí Que ainda não é conhecida Que tá sendo escondida Tá nas pirâmides? Não, mas Você já viu Já viu o pombo filhote ainda? Tá naquelas pirâmides Já viu o pombo filhote? Porque a gente vai fazer Pra explodir A ilha Fala aí, ô PG Ô, Marcio Oi Já viu o pombo filhote? Ah, isso não é importante Cara Nem me fale em pombo, cara Nem me fale em pombo, velho É porque nos debates Eu nunca vi o pombo filhote É porque eles são drones do governo, tá? É, isso é Eu já tinha ouvido Ai, caralho Pior que eu nunca vi um pombo filhote também, não, velho Não, eu já Eu já Viu? Eu já Eu já vi essa porra, não, velho Eu já Sabe qual que é a merda? Sabe qual que é a merda De falar de terra plana? É que aparece uns filha da puta, cara Que começa a falar Que inventa que Na Austrália não tem pessoas A Austrália é um continente de mentira Aí fodeu Aí o cara faz um foguete Pra subir 300 metros E falar Não, vamos ver o formato da terra Sendo que o avião vai 10 quilômetros de altura Né? E... Pô, é foda É foda Aí você fica um bando de maluco E você no meio Tentando fazer um estudo imparcial E falar Vamos analisar a situação Tipo assim Vamos desconsiderar as imagens E vamos analisar os testes É o que a gente faz, basicamente Uma coisa que eu nunca vi Uma coisa que eu nunca vi Pombo filhote Eu nunca vi Feminista abortar de cara rico E nunca vi Enterro de anão Eu acho que o do PG vai ser o primeiro Que eu vou ver Se eu ver Não, não Eu adiciono Eu adiciono uma nova E se o clã puder achar Eu nunca vi Caso relatado de anão estuprador Caralho Aí já não é comigo, galera Não, o que o anão vai fazer O anão vai chegar Tipo, vou pegar Tipo, estupro de anão e anão Até eu acredito Mas estupro de, digamos assim De anão e mulher normal O que que a mulher vai ser Anão e o humano Dá um bico no mundo Caralho, sabe o que é o pior? O anão não consegue pegar na arma Imagina o anão pegando na arma Ele tenta atirar com o polegar Que é o dedo que mais alcança Pra ele na situação E tipo, sei lá, mano O anão tem que ser um ninja Sei lá, sai do conor Não, ele atira assim, ó Aqui, ó Eu já vi casos de estupro de aleijada, cara Caralho Não, mas o bicho de... Respondendo aqui, ó Pra finalizar na zoeira pro plantar Eu já falei isso aqui Mas pra quem não tava Porque dobrou quase o... Aumentou 50% o número de pessoas na live Caralho Como que é o nome? Pombo filhote É o seguinte Quem é que já jogou Ragnarok? Tu lembra que tu tinha um aprendiz Que daí ele, tipo Tu virava mago E daí quando tu virava mago Tu virava feiticeiro ou sábio Então Tu tem o filhote de rato Daí o rato Ele tem duas especializações Generalista, que é o rato Né? Ou Criatura alada Que é o pombo Então por isso que tu não vê pombo filhote Porque é filhote de rato Eu tô rindo do além da cocaína até agora Cara, só pra te avisar O chat A única coisa que ele tem que fazer é zoar Teve um cara que tava aqui Nunca vi um site tão zoeiro igual os de vocês Um chat tão zoeiro que eu digo Vai se entender Eu vou dar uma olhadinha no chat ali Eu falei 10 segundos Eu já xinguei todo mundo Cara, foi um maluco Que era de Pato Branco E daí tipo Tava andando de noite na rua E os caras começaram Daí chega dois caras numa moto Sabe? Falei que eu tava na biqueira Então tão me marcando Num bagulho ali Além do semen Pelo amor de Deus O pessoal pedindo pra ele pegar E comprar droga sem nota Se não me engano Tava me volando uma hora, sabe? Tipo, pra sonegar as coisas Mas eu vou desligar aqui A transmissão, tudo bem? Tá, depois a gente vê Essa pergunta Daí a gente pergunta Pro Ideias Radicais Quem que ganhou o debate Tá bom Pera, pera Mas se ele decidir Não seria arbitrário? É É, então Não pode Não, pergunte Pede pro YouTube decidir então Ah, é A gente tirou o contrato Pode ter ele então E isso ele pode arbitrar Olha só Que estamos em choque Tá, vou fechar aqui a live Valeu a participação de todo mundo Muito obrigado Marcos por ter aparecido Só falar uma coisa Pra galera do chat Se tiver alguém com fome Só pra avisar Peguei pizza Seus cuzão Só pra vocês Farem com fome Ficar me zoando O pior é que eu acabei de comer uma pinta do caralho Comemorando que eu cheguei a mil inscritos parceiro Eu tô em choque Essa foi a melhor live Não, isso aqui foi com certeza A que a gente teve mais zoeira Porque a gente sempre Ontem eu fiz mil Fiz mil inscritos ontem Em um dia também Olha Satin Como o pessoal diz Tipo Não conseguia te ouvir pelo som do dinheiro caindo na minha carteira Os caras agora estão falando além da pizza Além da pizza Galera Uma coisa aí Eu me assustei com a zoeira coletiva ali Mas tudo bem Tranquilo Meu canal é assim Eu tinha esquecido como que era um chat informado pela galera De 16, 17 anos Mas vocês mandam bem pra caralho Vocês estão muito bem Aqui é igual o jogo de futebol Dentro do campo Todo mundo se bate Dá carrinho Mas fora é só meu peão Sabe que é o pior? Muita gente não sabe Que o mais novo daqui Na verdade é o bot E não sou eu A galera acha que eu sou mais novo Que o bot O bot tem 19? Não, 18 ainda Ele não fez 19 Tá brigando Eu tenho 23 Tu tem 23? Tenho 23 Eu sou mais velho que tu Agora argumento de autoridade Eu fecho essa live aqui Mas na verdade o PG é o mais velho O PG tem 58 A pizza é plana O PG tem 58 Não, pera aí O PG é de... Que dia é hoje? Dia 2 É dia 2 Hoje é dia 2 Eu fiz 31 anos Acho que eu tô com 52 anos É que a gente comeu a hora o aniversário do PG todo dia Ah, falando nisso Vamos finalizar a live Dando parabéns pro PG Deem parabéns aí pro PG Parabéns Parabéns chat Dá pra ver esse PG aí Clãzinho Obrigado Hoje é um dia muito importante diferente de todos os outros Muito bom É um dia novo Parabéns aí PG Até mais aí pro clã Até mais galera Vídeo Dê deslike Se inscreva no canal pra boicotar E mande pros seus amigos pra fazer o mesmo Té ai Fum Té ai Té ai